Segundo o Banco Central, cada letra do real digital equivale a uma característica da ferramenta. O D representa a palavra digital, o R representa o real, o E representa a palavra eletrônica e o X passa a ideia de modernidade e de conexão, além de repetir a última letra do Pix, que é o sistema de transferência instantânea criado em 2020. O Drex informou o Banco Central, facilitará a vida do brasileiro. A solução anteriormente referida por real digital propiciará um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e também empreendedores. Diferentemente das criptomoedas, cuja cotação é atrelada à demanda e à oferta e tem bastante volatilidade, o Drex terá o mesmo valor do real. Cada um real valerá um Drex, com a moeda digital sendo garantida pelo Banco Central, enquanto as criptomoedas não têm garantia de nenhuma autoridade monetária. Moeda de atacado, não de varejo. O Drex não será acessado diretamente pelos correntistas, mas por meio de carteiras virtuais atreladas a uma instituição de pagamento, como bancos e correspondentes bancários. O cliente depositará nessas carteiras o correspondente em reais e poderá fazer transações com a versão digital da moeda. Na prática, o Drex funcionará como um primo do Pix, mas com diferentes finalidades e escalas de valores. Enquanto o Pix obedece a limites de segurança e é usado na maior parte das vezes para transações comerciais, o Drex poderá ser usado para comprar imóveis, veículos e até títulos públicos. Em testes desde o início do ano, o real digital deve estar disponível para a população só no fim de 2024. Em março, o Banco Central escolheu a plataforma a ser usada nas transações. Nos últimos meses, a Autoridade Monetária habilitou 16 consórcios para desenvolverem ferramentas e instrumentos financeiros que serão testados no novo sistema.